Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre um tema delicioso a primeira vez dos meus filhos na Disney vamos falar sobre isso? Oi gente, hoje a gente vai falar sobre esse tema que quando a gente tem a oportunidade de viver com os nossos filhos pela primeira vez muitas vezes é a primeira vez dos pais também muitas vezes não é a primeira vez dos pais os pais já tiveram a oportunidade de viver essa experiência então eles vêm carregados de expectativa de onde que eu quero levar meu filho o que eu quero que ele faça porque afinal de contas eu sei de tudo o que eu adoro nesse lugar a gente pode inclusive fazer uma amplificação dessa experiência na Disney para outras novas e primeiras experiências quando a gente viaja a primeira vez para um lugar com as crianças que você já conhece quando você vai fazer alguma atividade pela primeira vez que você já está habituado a fazer como é que as crianças reagem nesses momentos o que eu tenho visto é que é muito importante que a gente faça uma distinção uma separação entre a nossa expectativa e como nós lidamos com aquilo e a possibilidade da criança lidar com esse assunto pela primeira vez por que eu estou falando isso para vocês? porque muitas vezes a gente cai numa baita de uma armadilha de achar que o que eu acho bom para mim necessariamente será bom para o meu filho e na hora que eu penso assim eu sou capaz de levar a criança para situações onde ela, por não ter vivido o caminho que eu vivi às vezes não vai estar pronta então se a gente for pegar o exemplo seja de alguma atividade seja uma tirolesa num parque ou mesmo as atividades da Disney a gente vai perceber que existe uma graduação ou seja, a criança começa encontrando os personagens ela vai andar em brinquedos muito suaves ela vai ver todo esse mundo da fantasia por exemplo, na Disney para que depois ela consiga ir numa primeira montanha-russa pequenininha ela consiga ir no alto, no Dumbo, por exemplo para que depois ela vá incrementando o nível de desafio com relação a esses estímulos que a criança recebe quando a gente não considera esse processo acaba não considerando as crianças nesse processo seja para visitar a Disney, por exemplo seja para visitar alguma outra atração onde você já está habituado o que acontece é que a gente pode cair em desrespeito a gente pode achar que porque eu gosto porque eu já vivi porque eu sei que é bom porque eu sei que é uma delícia o outro necessariamente tem que achar e às vezes a gente vai colocar as crianças sem saberem do que se trata num estímulo forte demais para ela naquele momento então eu convido você para que nessas oportunidades da gente viver coisas novas com as crianças a gente vá sim com a nossa referência sem dúvida mas sem deixar de perceber como e onde de que jeito a criança se sente confortável para viver aquilo ou parte daquilo e aí a gente vai poder sair sim do lugar de expectativa para viver a oportunidade da gente conhecer esse parque essa Disney de uma nova forma através muitas vezes dos olhos das crianças eu tenho que contar para vocês que eu vou para a Disney a primeira vez que eu fui para a Disney eu tinha 9 anos e foi extraordinário as crianças hoje costumam ir cada vez mais cedo mas o progresso de hoje eu gostar de me jogar de andar de montanha-russa ele foi um processo e eu vi isso acontecer também com as minhas filhas as minhas filhas hoje tem 14 e 10 anos e elas praticamente foram andar em montanhas russas fortes há dois anos atrás então o tempo de cada um e o processo de cada um mesmo em situações muito felizes como fazer uma viagem de repente descer um rio de corredeira de repente fazer uma tirolesa ou mesmo atrações mais estruturadas como parques de diversões é muito importante que a gente respeite este processo quando esse processo não é respeitado o que acontece é que muitas vezes as crianças criam sim uma resistência porque elas passaram medo frente a um estímulo muito grande e aí elas se negam a ir nos brinquedos e aí a gente fica muito frustrado muito chateado porque a gente afinal de contas foi até o parque seja a Disney ou qualquer outro investiu se programou a gente sabe o quanto é bom como que essa criança não está sabendo não está aproveitando como deveria quando a gente entra no como deveria a gente está colocando expectativa antes da oportunidade de viver a situação, a relação o parque, os estímulos de acordo com o que é possível com o que está respeitando a zona de conforto e desconforto de cada um esse processo é gradativo ele sim vai se desenvolver mas é muito importante a gente perceber que cada criança tem uma forma de responder muito ligado ao seu perfil de comunicação por exemplo então imagina que vão haver crianças que vão falar calma, eu preciso pensar não sei se eu quero uma criança que normalmente tem um nível de análise mais alto um nível de paciência mais alto ela não tem pressa de decidir nada e se a gente pressionar para decidir às vezes a gente está entrando nesse respeito e vai haver aquela criança que fala não, vou experimentar porque ela sabe que ela pode gostar ou não gostar mas ela a vontade de experimentar está falando mais alto óbvio, com toda a segurança com todo o seu entorno sendo cuidado respeitar como os nossos filhos funcionam inclusive em momentos de diversão faz parte desse encontro vivo e rico que a gente passa a viver em todos os momentos e a diversão também traz esse desafio para nós principalmente quando a gente já sabe que aquilo é muito bom e muito legal a gente pode entrar sim em um lugar de bastante desrespeito o vídeo de hoje foi esse eu espero que quando você vá passear você vá descobrir algo novo você saiba que esse mesmo frio na barriga que a gente sente frente a algo novo as crianças também sentem e quanto mais a gente puder acolhê-los nesse momento mais abertos eles estarão para as experiências a gente pode dizer para eles é ruim mesmo a gente não sabe o que tem lá dentro não sabe se vai gostar não sabe que sensação é uma sensação de não ter controle essa sensação ela é difícil mesmo mas a gente pode ver como é que a gente se sente juntos a gente pode viver essa experiência juntos o vídeo de hoje foi esse eu agradeço primeiramente a Deus por toda a paz no meu coração e alegria para viver esses momentos e todos os outros e agradeço a sua presença também a gente se vê na próxima tchau se você gostou desse vídeo se inscreva no canal e espalhe essa ideia tchau